Policiais rodoviários estaduais fizeram uma operação naquele posto da polícia rodoviária ali em Holândia. Quando eles pararam esse veículo, encontraram no carro, rapaz, muambas, muambas que estavam sendo... Não esse veículo, hein, que esse veículo é da polícia, né? Mas o veículo que estava sendo usado, um Honda City, estava cheio, cheio, cheio. E co citas del Paraguay, inclusive os vinhos argentinos, vinhos, não, perdão, os vinagres argentinos, né? Esse vinagre aqui, rapaz, é um vinagre de uma ótima qualidade, viu? De uma ótima qualidade. Você pode trazer esse tipo de produto para cá? Pode, pode sim, senhor. Só que tem que pagar o imposto, o imposto. A hora que você vai passar lá na doana, você paga o imposto. Olha que monte de coisa. Isso aqui não é... deixa eu ver, não tem vapor aí não, né? Parece que não. É, o que eu estou vendo aqui é celular, a maior parte de celulares, né? Ah, isso aqui parece que é Alexa, parece, né? Sei lá, tem caixinhas ali de coisa, né? Tem Xbox, hã? Os caras tomaram prejuízo. Bão nessa conversa aqui, hein? Foi durante uma operação em frente ao posto rodoviário de Rolândia, onde foi abordado um Honda City com placas de Mojiguassu, onde em revista no interior, localizado diversos produtos oriundos do Paraguai, sem a devida comprovação fiscal. Questionado, o condutor de 28 anos informou estar levando a mercadoria até Mococa, São Paulo, onde tem uma loja. Assim, foi retirado a mercadoria, feita a conferência e todos os objetos encaminhados ao Pátio da Receita Federal. Tchau!